Já vemos-lhe apenas o Lago Lunar Mostra-lhe o teu meu Lago Lunar Acaba por ser uma coisa pouco usual, da minha parte porque eu gosto, gosto muito de estar em casa com eles. Sinto-me muito realizado mesmo sem isto, mas é sempre uma noite diferente. Ele sai por minha casa, eu gosto de ir jantar fora. Estou sempre em casa com os miúdos. Ele não, mas eu estou sempre em casa. Para mim é bom ser um bocadinho. Mesmo com estes jantares um bocadinho caóticos com os miúdos e que é difícil organizar. É sempre muito complicado, é bem mais complicado do que parece tirar dois minutos de casa ao mesmo tempo e não esquecer de nada e eles virem vestidos e para as fraldas trocadas. E estarmos a jantar com eles. Sim, por acaso hoje foi uma experiência porreira porque a Margarida estando a dormir é mais fácil centrar as atenções num e controlar um porque quando são os dois a requerer atenção ao mesmo tempo, torna-se muito mais complicado.